meninos e meninas dica de hoje venda de combo de dia das mães produto na mão porque o combo é parcelado em três vezes dá um combo de 160 reais você vai parcelar em 3 de 53 e 33 e aí você já tem o produto na mão para mostrar para o cliente e detalhe para o cliente o homem tem muita dificuldade de ver procurar pensar no que ele vai oferecer para sua mãe já tem dificuldade de pensar o que é que ele vai oferecer para sua mulher para sua namorada que é a mãe do seu filho então quando você chega e resolve o problema dele que é esse presente ele não pergunta o preço você dá o presente na mão dele e diz é tanto ele paga pega o presente embrulhadinho que você já entregou a dona no estojo ele simplesmente bota lá no armário e resolveu o problema vai tomar cerveja vai ver futebol com os amigos e se você já sabe o que que a mulher dele queria então melhor ainda você diz a sua mulher gostou disso aqui mas não comprou olha só vender para os maridos para os namorados e vamos lá meninas rápido e pega os estojos leva os estojos mostra para elas e vende para os maridos para os namorados tá bom beijo e um bom dia com carinho e aí Obrigado.